Que bom que você chegou até aqui porque Deus tem uma confirmação para a tua vida, Deus tem uma resposta para a tua alma, para o teu coração e essa palavra é uma direção para a tua vida, você não está aqui em vão nem por acaso, presta atenção em cada detalhe que Deus vai falar com você e do jeito que você entrou você não vai sair, Deus é fiel e eu quero falar algo para você, Deus fala assim para você, fique atento, vigie dobrado porque as horas estão contadas para algo forte acontecer na tua vida, para algo grande acontecer na tua vida, vai tomando posse e vai crendo no teu coração, aonde não tinha saída vai ter, aonde não tinha direção vai ter, aonde não tinha nenhuma resposta vai ter, aonde você olhava e você dizia não vejo nenhum sinal vai ter, Deus de poder, Deus de graça que está presente aqui, não olhe para o cenário e não se desespere pelo resultado, não se desespere pelo que está vendo agora, não se desespere pelo que estão falando agora, mas olhe com os olhos da fé e veja o que Deus vai fazer na tua vida, olhe com os olhos da fé e crê no que Deus vai fazer na tua vida, nós precisamos olhar com os olhos da fé, não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, queridos, quando nós olhamos pelos olhos naturais, nós sentimos medo, sentimos tristeza, sentimos dúvida, sentimos ansiedade, sentimos, sabe, desespero, mas quando Deus abre nossos olhos espirituais, nós olhamos pelos olhos espirituais, nós vemos o socorro de Deus vindo em nossa direção, Deus abre nossos olhos e muitas vezes que ninguém entende, Deus faz nós entender o que ninguém sabe e espera com os olhos da fé, nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus, agora neste momento Deus está abrindo os olhos de alguém, Deus está abrindo os olhos para ver o socorro, para ver a providência, para ver o milagre, para ver a bênção chegando no teu endereço, Deus está abrindo os olhos de alguém, Deus faz isso, queridos, Deus abre os olhos, você não vai entender na hora, mas vai trazer esperança no teu coração, coração, você vai ver que não está parado, que não está esquecido, que não está abandonado, que Deus não desistiu do teu sonho, das tuas promessas, Deus não desistiu da tua cura, Deus não desistiu. Deus abre olhos espirituais nesse dia, está indo de encontro com você, está abrindo os olhos espirituais, Deus está dizendo, você não vai mais olhar para a situação e ver desespero, você não vai mais olhar para esse cenário e ver, sabe, ver destruição, você vai olhar, você vai ver a mão de Deus assim, cuidando, nada detalhes, cuidando, trazendo providência, trazendo socorro, vai pai de encontro com essa pessoa agora, pai, vai de encontro, vai de encontro com o coração, vai de encontro com a mente, e ele vai abrir nos olhos espirituais de alguém aqui hoje, para você ver uma saída, para você ver uma confirmação, para você ver um socorro vindo aí na tua vida. Aleluia! Deus que é fiel está presente aqui, Deus que é fiel está presente aqui, está abraçando alguém, está segurando as mãos, está dizendo, eu não falei para você o que eu ia fazer, eu já não confirmei várias vezes o que eu ia fazer, eu já não falei dentro do meu coração o que eu ia fazer, você já não ouviu a minha voz falando com você o que eu ia fazer, porque está com tanto medo, porque está com tanta dúvida, porque está com tanta ansiedade, não temas, não duvide, não temas, hoje Deus fala assim para você, as horas estão contadas, algo que parece tão distante, você vai ter confirmação, você vai ter um sinal vindo para a tua vida, Deus manda te avisar que as horas estão contadas, se as horas estão contadas no céu, vai acontecer na terra, se as horas estão contadas no céu, vai acontecer na terra, não vai ter como não acontecer, não vai ter como não acontecer, Deus fala para você, as horas estão contadas, não vai ter como não acontecer, você vai ver chegar na tua vida, você vai ver chegar na tua casa, você vai ver chegar na tua história, não vai ter como não acontecer, a palavra de Deus fala que Deus falou aqui forte, no coração de Elias, vai lá profetiza, porque vai vir uma grande chuva a aquele lugar, vai lá profetiza, porque eu vou mandar chuva a aquele lugar, Elias foi e avisou, recabou e viu a grande chuva a aquele lugar, mas olhando para o céu, não tinha sinal nenhum, olhando para o cenário, não tinha sinal nenhum, mas pelos olhos da fé, Elias creu, e quando ele estava orando, ele mandou alguém ir ver se estava vindo, aí foi alguém olhou e falou, não estava vindo nada, querido, tem pessoas que vão olhar para a tua história, não vão entender, trabalhar de Deus na tua vida, não vão entender a providência de Deus na tua vida, não vão entender o socorro de Deus na tua vida, e vão olhar para dizer, não está acontecendo nada, não estão acontecendo nada, sabe por quê? Deus vai trabalhar na tua vida, em secreto, em segredo, mas quando a bênção estiver vindo, não vai ter como esconder, não vai ter como não ver, Deus sabe, as horas estão contadas, não vai ter como não acontecer, não vai ter como não chegar na tua vida, na tua história, não vai ter como, Elias orou mais uma vez, mais duas vezes, aquela pessoa aí voltava correndo, falava, nada está acontecendo, está tudo do mesmo jeito, mas na sétima vez, não estava do mesmo jeito, mas na sétima vez ele foi, e ele voltou correndo, e ele falou, Elias, tem alguma coisa diferente, agora eu vejo uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, e Elias olhou com os olhos da fé, e ele falou, uma grande chuva, está vindo este lugar, é uma grande chuva, avisa o recado, que está vindo uma grande chuva, Deus vai abrir teus olhos espirituais, este lugar, você vai olhar para o cenário, você vai ver uma grande providência de Deus vindo, você vai ver uma grande providência de Deus, chegando no teu endereço, na tua história, você vai ver uma grande providência, Deus cuida dos teus filhos, Deus cuida de você, você não está abandonado este lugar, Deus não desistiu da tua história, Deus não desistiu dos teus sonhos, você não está abandonado este lugar, Deus não desistiu daquilo que ele falou no teu coração, na tua vida, está vindo socorro, providência neste lugar, Deus não desistiu de você neste lugar, Deus não desistiu da tua história de lugar, Deus não desistiu de você julgar, você vai ver um resultado de Deus tão grande como ele as viu, você vai entender que não é apenas um sinal, que não é apenas, sabe, um pequeno sinal, vai ser uma confirmação grande, a confirmação de Deus não é falsa, não é alarme falso, a confirmação de Deus é verdadeira, e quando você vê, você vai ver que é uma confirmação verdadeira, você vai ver que realmente Deus está falando com você neste lugar, você vai ver que realmente Deus está trazendo para a tua história uma providência, fecha os olhos, Deus está indo aonde precisa ir, Deus está indo aonde não tem nenhum sinal, Deus está indo aonde não está aparecendo nada, e ele está falando assim para você, vai ver um sinal, vai ver, pense agora naquilo que você precisa de uma direção de sinal, Deus sabe para você, vai ver, vai ver, coloque-se nos comentários, eu vou ver um sinal de Deus nessa área da minha vida, eu vou ver um sinal de Deus nessa área da minha vida, eu creio que eu sinto a presença de Deus neste lugar, eu creio que eu sinto o poder de Deus neste lugar, eu creio, se Deus falou no teu coração mal, quando foi coisa da tua cabeça, se Deus falou o que ia fazer, não foi coisa da tua cabeça, Deus vai te dar direção deste lugar, Deus vai te dar a solução deste lugar, aleluia, Deus, você vai ver uma grande providência, Deus vai fazer justiça para você ir neste lugar, Deus vai se responsabilizar por aquilo que ele falou no teu coração, ele fala, eu vou me responsabilizar, me responsabilizar por aquilo que eu falei para você investir, por aquilo que eu falei para você perseverar, eu vou me responsabilizar, me responsabilizar, não tem umas, coloca nas minhas mãos, e não tem, mas coloca nas minhas mãos, porque está com tanto medo, porque está com tanta dúvida, porque está com tanta ansiedade, porque nem dorme mais, porque tem dia que não teria nem vontade de sair, levanta a tua cabeça, chuga as lágrimas, e viva, não deixe isso tirar a tua vida, porque queridos, quando algo começa a vir na cabeça, se falar e falar, e quando vem algo nas cabeças, e toda hora, toda hora, você não consegue nem mais viver, mas Deus fala para você, viva filho, viva com paz, porque eu cuido de você, viva com esperança, porque eu cuido de você, a palavra de Deus fala que, a chuva veio naquele lugar, onde parecia que não ia vir, vai vir uma vez, onde parecia que não ia vir, vai vir um milagre, onde parecia que não ia vir, fiel é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor, que está aqui presente, toda honra, toda glória, ser dada pelo Senhor, que está aqui, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, vamos orar, quero ler para você, aqui está, primeira reis, nós vamos ver, nós vamos ler, primeira reis, sucedeu que, primeira reis 18, no 44, sucedeu que, na sétima vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão, de um homem, subindo do mar, então, disse ele, sobe, desacabe, aparelho teu carro, e desce, para que a chuva, não te apanhe, quando ele aziu, aquela nuvem pequena, quando alguém falou, para ele, estava na nuvem pequena, ele falou, eu já sei, que é uma grande chuva, Deus, cumpriu, o que ele falou, Deus, cumpriu, tudo o que ele falou, na tua vida, sabe, porque eu sinto, eu preso em Deus, porque quando o Espírito Santo confirma, nós sentimos, Deus vai cumprir, a mais nada, está com você, parece a tua mesma coisa, eu não vejo nada, Deus vai cumprir, só de você estar aqui hoje, é um sinal de Deus, para a tua vida, só de você ter vindo, que eu vi essa palavra, até agora, é um sinal de Deus, na tua vida, eu vou interceder, por você, nós vamos orar, amado Deus, de poder, em nome de Jesus Cristo, que apresentar os teus filhos, pai amado, com toda a minha alma, foi para isso, que o seu pai, me trouxe até aqui, parece que o seu me chamou, para interceder, eis-me aqui, pai, diante do Senhor, eis-me aqui, pai, eis-me aqui, pai, diante do Senhor, apresentando os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que através do nome dele, nós temos, meu pai, acesso, ao teu trono, em nome de Jesus Cristo, visita cada um dos teus filhos, hoje, segura nas mãos deles, e muda a história, no nome de Jesus Cristo, fala assim, eu creio que Deus vai mudar a minha história, se encha de esperança hoje, se encha de esperança, amém, fico com Deus, se você não é inscrito, que não é inscrito, se inscreva, aperta as notificações, na opção todas, se tem pessoas falando que não está encontrando o meu vídeo, é porque você tem que apertar o sino, notificações, na opção todas, uma irmã falou que fazia dois dias, que ela não conseguia ver o meu vídeo, porque não achava onde estava, se inscreva, aí aperta as notificações, na opção todas, que você vai receber notificações, e você vai saber o dia que eu estou aqui, Deus abençoe vocês, fico com Deus, compartilhe esse vídeo, para ir mais longe, amém? Amém?